Agora tá, eu acho. Tá, agora tá. Meu Deus! Olha aí, meu cunhado! Vem pra essa barca, meu cunhado! Tu vai se amarrar, mano! É nós dois depois de tomar sete geladas na cabeça. Olha aí, ó! Pronto! Aê, meu cunhado! Abre o olho, Regiane! Abre o olho, Regiane! Acho que é, tô deixando a situação do mundo, só é. Ai, meu Jesus! Vai fazer uma pó pra gente dar aquele like, aquele balanço aqui só, aquele balanço aqui não cai. Vai segurar aí, o Pokémon segurou! Depois a gente vai naquele ali. Abre o olho, filho, abre o olho, tô jogando devagarinho, devagarinho. Supera teus medos. Isso é psicológico, isso não existe. Tá aí, tira a mão daí, veja que eu digo. Já falei, não falei, deixei gaiado. E aí, eu tava aqui, né, Sérgio? O pessoal vem assim, com esse divertimento, né? E aí, eu tô tudo, tô aqui. Tô, 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 tô. Eu tô todo, tô. Ah! Meu filho, a gente mexe muito, por favor. Gente, a gente tá com medo, hein, né? E aí, eu tô todo Obrigado.